Ai, que demora, tô com fome, pera, tu tem que comer, porque, nossa, muito tempo andando nesse deserto aqui, só tem deserto Ué, eu tô com fome, sem coração, tô triste Você tá sem coração? Hã? Tá sem coração? Eu tô, meu coração tá voltando aqui aos poucos Gente Será que eu tô tendo... Alguém me belizca, eu acho que eu tô vendo uma miragem Ai! Não é miragem! Não, olha isso aqui Não, olha isso aqui, que que é isso? Eu acho que eu tô tendo uma miragem, eu tô vendo um negócio branco aqui na frente Aqui? É! Olha isso! E tem mesmo, e tem mesmo Tem mesmo? Tomara que seja de água, eu preciso de água, eu preciso de água Ah, eu tenho água também Mari, é uma look plug É uma look... Ah, eu sou azarada, eu não vou abrir não Olha isso aqui, tem menos azar aqui Sim, eu não sei não, hein? Vai! Vem um baú com uma cela? Ah, até que uma cela é um item bom, né? Um item raro, mas eu queria muito que viesse uma coisa melhor A gente tá precisando achar um cavalo, hein? Pra achar um cavalo, dá pra usar a cela agora Verdade, eu vou levar comigo, vou levar comigo, só pra mim ter certeza de que vai dar alguma coisa Olha, pelo menos eu tô vendo outro bioma aqui na frente Ai, tem savana, já saiu o deserto Ui, finalmente! Ai, não me esperem, gente Vem logo Ai, eu também Você tem comida aí? Você tem comida ainda? Eu tenho sete pães, e vocês? Ah, eu tenho nove, qualquer coisa é só pedir comida pra mim que eu tenho aqui, tá bom? Tá, tá bom, tá bom, tá bom Eita, o que foi? Uma vila! Aonde? Onde? Você tá vendo uma vila? Ali na frente, ainda bem vila Verdade, tô vendo, tô vendo Ali na frente Cadê o vaca? Tinha óculos de sol Verdade, vaca Esse óculos seu tá te atrapalhando, não tá ajudando a vista não, hein? Acho que você comprou na 25 de março Não, é muito assim, ele tá com uma lente trincada e eu não tô com preguiça de trocar Ah, isso pode prejudicar sua visão, é muito ruim, você tem que trocar esse óculos, hein? Eu vou deixar vocês aí conversando, eu vou levar a vila Eu também quero ir pra vila, eu hein Nossa, ali, é a sua vila Ah, o que? Por quê? É sua vila, eu tô de galinha Ah, você tá, ela tá Você tá, vem cá, volta aqui sua vaca, vem cá Volta aqui Ih, vaca, ela tá me chamando Você volta aqui Não é ofensa, viu vaca? Gente O que foi? O que? Olha ali, vocês não tão enxergando O que é aquilo colorido? Não era a casa da canjeira? Eu acho que é a miragem, eu acho que é a miragem, tem certeza que é a miragem Deixa eu beliscar Deixa eu beliscar você também, deixa eu beliscar, deixa eu beliscar, vai Não, gente, eu acho que não é a miragem, eu acho que tem realmente um negócio colorido ali na frente Uou, é uma vila rara Sério? Mas é muito difícil achar uma vila rara E, nossa Tem uns bichos coloridos Villard colorido, um negócio colorido ali Que gatinho colorido Que lindinho Ah, vou fazer carinho nele, Maria Que bonitinho, vem cá, coisa fofa Eita, ele é bravo Ele é bravo Ai, ai, calma, calma Ai, calma, corre, corre Que isso? Gato feio, gato feio, gato feio Ah, pera, pera, cuidado O Villard, o Villard Ai, eles são, eles são agressivos Ai, gente, cuidado Gente, cuidado Sai dessa vila Não, calma Ajuda, Maria, ajuda Ai, ai, ai Como não, você não tem uma espada Não Não, 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 não Sai, sai Socorro Tá, eu vi na água que é mais fácil Ai, tem espada É mais fácil derrotar Ah, que espada Ai, eu vou morrer Como que vocês não tem Como que vocês não tem uma espada, pessoal Como isso? Ué, você vem só pra você Que? Toma, toma Vem cá, vaca Pega o picareta pra você Vem cá, Maria Pega a espada pra você Que eu vou derrotar eles no machado Gato, gato Ah, calma Calma, 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 calma Ai, pula na água Gato não gosta de água Gato não gosta de água Eu não acredito que a gente vai perder Por um gato Eu acho que você derrotou ele Que tipo de gato é esse? Sei lá Ele tá protegendo a casa Será que ele tá protegendo a casa? Será que ela é uma casa tão rara assim? Eita Esse villar te trocou um negócio Deixa eu ver Que isso? Cadê o vaca? O vaca subiu Eu fiquei com poder O vaca foi lá e entrou na casa sozinho Eu fiquei com poder Gente Poder? É, se derrotar esses villars Leva pra água que é mais fácil derrotar Leva pra água que é mais fácil derrotar Que deles não chega perto Vem pra cá Atrai ele Atrai ele Aí É, você veio pra emboscada Agora armaram Imagina Aqui Olha lá, olha lá Caiu Pega ali Pega ali Aqui embaixo Aí Agora ativa Vem um poder Ativa É poder? Que poder? Você tem que derrotar um e pegar a tropa dele, Maria Eu ganhei algum poder até não sei o que ainda Eu também não entendi o que é, não Eu acho que é força É força que vai matar os villars Vai lá Gente, já não tem ninguém aqui E se a gente dar uma olhadinha nessa casa Já que não tem ninguém Verdade Não tem ninguém Tá cheio de villars? Eu vou devagarzinho Eu vou espiar com o olho só Com o olho só Não, eu quero ver com os dois Não, tem um ali lá em cima Ele tá vindo Ai, te tranca Sai, sai, sai Sai, sai, sai Ele tá indo atrás de vocês Não, 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 não Ah, vem cá Vai na água, pessoal Vai na água Que resolve Ai, ele vai me matar Ele vai me matar Corre, Maria Não Apareceu mais um Ai, socorro Pula na água Pula na água Calma, tá difícil aqui Tá difícil, mas a gente consegue Eu tô escondida Consegui derrotar mais um Consegui derrotar mais outro Cadê vocês? Eu tô escondida Não, pode vir, pode vir Tá livre Tem um outro villager ali, eu vou trancar ele Dentro da casa O Creeper do seu lado, cuidado Cadê você? Eu derrotei um villager colorido Vou ter medo de Creeper Prontinho Gente, tem um villager colorido ali dentro da casa Eu tranquei, eu acabei de trancar ele ali dentro Acabei de trancar ele ali dentro Chama de batata Tô precisando de comida Tô precisando de comida Tô precisando, tô com fome Tô com fome Vamos dar uma olhadinha nessa casa O que que tem aí dentro? Nada, nada Tem escada Tem escada E ela vai pra onde? Eu vou deixar vocês ver Pode ir lá Não, não, não Eu já derrotei todos os cozes sozinhas Vocês podem ir na frente, por favor Eu não enxergo direito com esse óculos Eu não posso descer Vai lá, Marezinha Desce, desce, desce Eu sou corajosa Eu sou corajosa Eu vou primeiro Só Gente, não tem nada aqui, né? Pode ir embora Não precisa vir aqui não Eita, tem um baú Que isso Tem aquelas... Essas bolas parecem aquelas bolinhas que tava dropando deles Que dá efeito Deixa eu ver Dá super efeito, Maria Tô com efeito de muita coisa Deixa eu ver Só que infelizmente não tira a minha fome Eu continuo com muita fome Verdade, podia ter comida no baú, né? Verdade Podia ter comida, viu? Podia, podia Nossa, eu tô muito rápida Cuidado Outro Ah, mas agora a gente tá mais forte Agora a gente consegue derrotar Como assim? Mais ou menos Não, não Ah, verdade Mais ou menos Cadê ele? Derrotou, derrotou Derrotou a vaca Derrotei, derrotei Boa Olha, no meu veio uma picareta E parece ser uma picareta muito forte Deixa eu testar ela Deixa eu ver Se dá pra ver alguma... Tô com o machado, tô com o machado aqui Deixa eu ver Nossa Ela explode Explodiu? Aham Eu não vi nada Eita Ali A linha A linha dele também Deixa eu testar Deixa eu ver Ah, no meu na terra não dá Só na pedra Eu tenho que achar pedra Pra mim conseguir Quem que tem uma pá? Quem que tem uma pá? Nossa Cava aqui pra mim Olha E é super rápida A da Maria Aham Que isso Ai, eu tô doida Pra me testar a minha picareta Mas tem que afundar aqui Afunda mais Afunda mais Afunda mais Afunda mais Afunda mais Aqui, aqui, aqui Aqui é pedra Aí Ui, para o que faz? Quebra muito Gostei, gostei Eu vou achar muito diamante agora Eu vou em minerar Tchau Tchau!